Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends no nosso canal e dessa vez terei para vocês uma novidade sinistra, velho. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like para fortalecer e se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos e lives do canal, beleza? E se você quiser tirar alguma dúvida referente a este vídeo ou qualquer outro do canal sobre o Mobile Legends, meu Instagram estará passando na sua tela nesse momento e você pode chegar lá no direct e me chamar a qualquer momento que eu respondo, beleza queridão? Segue lá também no Insta para fortalecer e é nóis. Então vamos lá, testinho fantástico aí que disponibilizaram no Facebook, algumas pessoas já estavam compartilhando, inclusive saiu aqui no grupo do meu clã, meu kit no game e a galera está comentando pra caramba. E eu achei bacana, achei fantástico, tá? Essa novidade do novo mítico e depois, se vocês puderem comentar aí também para fortalecer, eu queria saber a opinião de vocês, beleza? E a gente bate um papo também aí nos comentários do vídeo, beleza? Aquele like, firmeza para ajudar o canal a continuar aí, firme e forte, né? Para a gente seguir junto nesse sonho que eu estou retomando aí do YouTube e é nóis. Live todos os dias, StreamCraft, YouTube, NimoTV e Twitch, tranquilo? Vamos lá! Um novo mítico. Novas regras para a temporada 14 na divisão mítico. A partir da temporada 14, o novo mecanismo de avaliação será ativado para a divisão mítica. Em cada temporada, o mítico será dividido em 5 pequenas divisões, de mítico 5 a mítico 1. Jogadores que alcançarem o elo mítico não voltarão ao Lenda por perder jogos. Mano, isso aí eu achei muito fantástico, muito sinistro mesmo. Vai dar uma tranquilidade para quem está mítico ali jogar com mais, sabe? Com mais ênfase. Sei lá, mano. Você vai ficar com a cabeça mais vazia, assim, sem ter aquela pressão. Nossa, eu tenho que jogar porque senão eu vou perder a estrela. Eu vou voltar para o Lenda e vou cair e tal. E você vai estar nivelado jogando com players no papel, né? Tecnicamente, players entre aspas, que você nunca sabe, né? Quem está disposto a trollar, infelizmente. Moba é isso, né? Você depende dos outros. Você for estar tá solo principalmente. Então, mas, na lógica, você terá um nível aí de jogos mais tranquilos, mais bacanas, nesse nível de mítico só. Tranquilo? Aí vem aqui, mais uma coisa. Novo mecanismo de avaliação. No caso, esse é o ponto B. Valeu, ponto A, ponto B. Perdão por não ter falado antes aí. Porque eu achei que não ia encaixar bem, mas vamos lá. Novo mecanismo de avaliação para divisão mítico. Usaremos os pontos míticos para avaliar agora a classificação na divisão mítico. Os pontos míticos serão adicionados ao vencer uma partida de ranqueada. Ao perder, serão reduzidos. Quanto mais pontos seus oponentes tiverem, mais pontos você ganhará após cada vitória. E menos pontos você perderá caso haja derrota. Quanto menos pontos seus oponentes tiverem, mais pontos você perderá após cada derrota. Entendeu? Vai estar aí na sua tela. Está o textinho aí embaixo. Então, qualquer dúvida, dá uma pausa aí. Ou chama lá no Insta ou no Face do canal. Tem uma page aí como o PodGames lá no Facebook também. Eu vejo. Tranquilo? Ou você chega aí nos comentários e pode comentar aí que é nóis. Ponto C. Partida por colocação. Em uma nova temporada, ao atingir a divisão mítica, cada jogador precisará terminar 10 partidas de colocação. Com base no desempenho dessas 10 partidas, os jogadores receberão pontos míticos extras. Melhor desempenho, concede mais pontos. Tranquilo. Ponto D. Regras da divisão glória mítica. Ao obter 600 ou mais pontos, jogadores alcançarão glória mítica. Cancelamos a regra em que o título glória mítica é dado de acordo com o ranking. Haverá uma tabela de líderes em tempo real, exibindo os mil melhores jogadores de acordo com os pontos míticos. Os jogadores que não entrarem na tabela de classificação saberão quantos pontos são necessários para entrar na tabela ao fim da temporada. Tranquilo? Esse é o ponto D. Vamos lá. A galera fez um testinho aqui explicando mais ou menos o que entendeu. Vai ter mítico 5 até o mítico 1, isso aí a gente já pode observar, mas o nome é ilustrativo. Acho que ao chegar o mítico, você irá fazer uma MD10 para estipular uma quantidade de pontos que você inicia. Isso aí também ficou óbvio, né? A gente tem essas 10 partidas para ver qual pontuação você vai receber aí de pontos míticos para você depois ficar disputando e tentar alcançar aí o mítico 1 e uma pontuação enorme para pegar o glória mítica, né? Provavelmente até o mítico 1, a quantidade de pontos ao passar ele começa a aparecer os pontos no seu perfil ao invés dos diamantes que aparecem na imagem aí. Provavelmente o mítico será o elo separado. Ao chegar nele, você não irá mais jogar com lendas ou elos mais baixos nas ranqueadas. Lembrando que isso é o que eu entendi. O cara entendeu isso, mas a gente entendeu também isso aí, né? Com os textos. O que eu achei interessante... Então, quem está a solo ou vai jogar contra a solo? Time aliado e time adversário, full solo. 5 versus 5, todo mundo solo. 10, né? Pessoa solo. Então, tá falando, deixar claro, vai acontecer isso. Isso aí vai ser muito bom, velho. No final da season, no caso, no início da outra. É o que tá provável aí, tá? A galera tá falando, comentando já. E provavelmente tem, vamos supor, uns 85% ou 90% que vai acontecer, se não 100%. E do 2 e trio versus 2 e trio, tá ligado? Time fechado contra time fechado. Então, vai ficar muito suave. Muito suave mesmo, velho. Lembrando que isso acontecerá em todos os elos. Moba é 5 versus 5. Então, dificilmente aí no Lenda, você tem que ser muito, muito insano mesmo pra poder carregar mais 4 lendas. Porque no GM, você consegue carregar até no épico aí. Tem partidas que você consegue, mano. Mas, no GM, principalmente, que eu digo assim, o mais baixo é o Mestre GM. Porque você pode picar qualquer câncer, porque não tem pick e ban. Mas aí, depois vai complicando, né? Do épico pra cima, porque aí começam os bans trolls. A galera não bane, deixa câncer pra caramba do outro lado, não sabe picar, pega porcaria. E aí, dos picks e bans aí, você já começa a perder a partida e é bem tenso. Então, aí você vai ter que fechar aí um trio aí, no mínimo, pra poder chegar ao mítico com facilidade. Depois, você vai ficar tranquilo do mítico em diante. Você vai poder até estartar solo, que vai mudar esse sistema aí também. Eu não tenho nada contra com o low elo, mas a gente sabe que os níveis são diferentes, mano. Acontece em situações, principalmente de madrugada, né? Quem joga na madruga aí também deve ter passado por essa situação, de você estartar, acho que nem durante o dia também, às vezes. O matchmaking trola e você tá mítico 10 star, por exemplo. Mítico 200 star. E aí, acaba caindo com lenda e épico no time. Isso é meio sem noção, mano. Então, o elo serve pra isso, né? Pra nivelar. Se o cara... Obviamente, se ele for já um mítico e tá no elo e tal, ele vai jogar melhorzinho. Mas, se o cara é iniciante e tá no épico, mano, não tem comparação com o cara que é mítico 200 star, né? Não tem lógica isso. Então, isso aí vai parar de acontecer. Isso é muito bom. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like. Não esquece, por favor, hein? E eu gostaria de agradecer encarecidamente quem assistiu, né? Muito obrigado de coração. Espero de coração poder ter passado essa informação da melhor forma possível pra vocês. E acompanhem as próximas lives e vídeos do canal. Tranquilão? Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho